Com o fim dos problemas judiciais que mataram o único competidor à altura do Dead by Daylight, nós temos uma oportunidade única que deve ser aproveitada agora. Se não, pode ser tarde demais para o nosso game favorito. O jogo tem passado por algumas boas mudanças e eu acho que essa é a hora de avaliar a melhor decisão que o DBD poderia fazer, se aproveitando da estrutura de um jogo lendário que morreu tragicamente. Lá para a meada de 2018, o DBD competia com outro jogo assimétrico de 1 vs 7, onde os sobreviventes tinham 5 formas de ganhar o jogo, tendo 3 formas diferentes de escapar, uma sobrevivendo por 20 minutos e a última forma seria matando o próprio assassino. Mas em compensação, o killer poderia te matar no primeiro encontro que você tivesse com ele. Ou seja, o jogo era balanceado para ter os dois lados insanamente fortes. Esse jogo fez um sucesso imenso, ele é amado e é fonte de nostalgia dos fãs até hoje e nós temos agora a oportunidade de ouro de trazer aspectos dele para o game assimétrico da Behaviour. O problema é, são dois jogos diferentes com duas propostas diferentes. Por mais que eles sejam similares, como é que nós poderíamos usar um para agregar o outro? Querido Marombinha, eu tenho a resposta para a sua pergunta e tudo começa com a analogia. Quem entende do mundo de luta sabe o quão nostálgico e amado era a época do Pride. Basicamente o maior evento japonês de MMA, onde os lutadores pareciam personagens de anime de tão torados. Todo mundo tomava anabolizante e por mais que eu seja totalmente contra o uso dessas substâncias, é inegável que um espetáculo com os melhores lutadores do mundo em suas melhores condições possíveis tenha um apelo imenso. E o espetáculo que os japoneses faziam formava um evento extraordinário, com as melhores lutas que eu já vi. Até tiro de meta rolava por lá, o bagulho era brutal. O problema foi quando o UFC apareceu com a sua proposta de transformar o MMA em um esporte regulado para competir com o boxe. E no fim das contas, o UFC acabou comprando os direitos do Pride e matando o melhor evento de MMA de todos os tempos. O problema é que os fãs passaram anos pedindo para o UFC voltar com o Pride, mas o careca White não deixa o evento japonês voltar mais nem fudendo. Pois o Pride é um perigo para a existência do UFC, que quer regular o MMA como se fosse um esporte. Enquanto o Pride, ele estava mais para um espetáculo nada regulado. Basicamente, o Pride precisava morrer para o UFC sobreviver. A mesma coisa acontece com o DBD, que se beneficiou de não ter uma competição à altura durante esses últimos quatro anos. Porém, finalmente acabou o processo judicial que matou o jogo do Jason, e logo após o fim desse processo, foram anunciados o retorno do assassino para a televisão e para os cinemas. Então, eu só posso imaginar que o Machiocotê está se tremendo mais que um pincher nesse exato momento, com medo do retorno do jogo de Sexta-feira 13. Eu sei que a chance do jogo voltar é pequena, mas ainda assim eu tenho a solução para o Machiocotê não só matar a competição antes dela nascer, como também para agradar todos os fãs. A resposta é óbvia, absorver tudo o que fazia o jogo do Jason ser bom. Primeiro, a Behavior precisa adquirir os direitos do Sexta-feira 13. Depois, eles precisam trabalhar e não só trazer o Jason como um personagem jogável, como também precisa trazer o Jason com um novo modo de jogo. Assim, trazendo três formas de escapar, uma forma de matar o killer, e com o Jason absolutamente roubado para dar o máximo de emoção possível. Tudo isso dentro da engenharia do DBD. Eu sei que é uma mudança grande, mas a Behavior tem a ferramenta PTB para testar essa ideia ambiciosa. E se tem uma coisa que os jogadores de DBD reclamam é que o jogo não muda nunca. Tanto que nesses últimos meses, isso é o que os desenvolvedores mais têm tentado fazer. Vulgo a atualização do Mori Finisher, da Lanterna, do MMR, entre muitas outras. O DBD, diferente do UFC, não precisa se preocupar com regulação nenhuma, e nós sabemos que os jogos se copiam o tempo inteiro. Tanto que o DBD mesmo já foi copiado por inúmeros jogos. Então, Machiocote, se você for trazer o Jason, eu recomendo que você tente trazer também o que fazia o jogo dele ser incrível e amado até hoje, mesmo vários anos após o seu declínio. Porém, claro que tem outro problema. Algumas pessoas têm medo que um modo de jogo novo divida demais os jogadores, e isso aumente ainda mais o tempo de espera por partidas. E eu entendo esse medo. Só que no exato momento, existe um nicho inteiro de jogadores que estão abandonados devido à falta que o jogo do Jason faz, e a pergunta é, quem é que vai se aproveitar primeiro dessa oportunidade? Caso o DBD deixe passar, talvez essa seja a brecha para o jogo do Bubba, que está sendo feito pelos mesmos criadores do jogo do Jason, finalmente brilhar e termos um novo competidor para o DBD, o que é bom para todo mundo. Pois é, das mudanças novas que o DBD fez, a melhor com toda certeza é a do MMR novo, que eu falo no vídeo que está na sua tela agora. Beba sua água com seus vegetais e nunca deixe de ser essa pessoa maravilhosa.